A Petrobras, presidente, na semana passada, perdeu no valor do mercado mais... Praticamente. E agora a gente mudou a política de dividendos da Petrobras para ela reinvestir. E tem que reinvestir, tem toda uma transformação de tecnologia para fazer, para se adaptar ao futuro. Não dá para a Petrobras viver de como se tiver o fóssil para sempre. Ainda mais que os investimentos que a gente recebe hoje é justamente para a transição energética. Então a gente tem que parar de distribuir lucro para bilionário gringo que nem mora na porra do Brasil e reinvestir na gente, no nosso povo. A Petrobras é estatal. Ela não pode ser orientada a lucro. Ela tem que ser orientada ao desenvolvimento do Brasil. Estou gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, está aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. 50 bilhões de reais. Isso porque não quis ser passar dinheiro para os sócios. Existiu uma intervenção do governo nisso ou não? É muito engraçado. É muito engraçado. Às vezes eu vejo a notícia assim. Petrobras cresce 30%. Petrobras bateu o recorde de produção de gasolina. Petrobras bateu o recorde de exportação de petróleo. Petrobras bateu o recorde de arrecadação. E a gente não ganha nada com isso. Então quando a pessoa vive de especulação na outra, você pode crescer 30% num dia, ganha 20% no outro e fica tudo por isso mesmo. Então o que eu acho? O que eu acho é que a Petrobras, que é uma empresa em que o governo tem ascendência sobre ela, é importante ter em conta o seguinte, a Petrobras não é apenas uma empresa de pensar nos acionistas que investem nela, porque a Petrobras tem que pensar no investimento e pensar em 200 milhões de brasileiros que são donos dessa empresa ou são sócios dessa empresa. O que não é correto é a Petrobras, que tinha que distribuir 45 bilhões de reais de dividendos, queria distribuir 80 bilhões de reais. E 40 bilhões a mais que poderia ter sido colocado para investimento, para fazer mais pesquisa, para fazer mais navio, para fazer mais sonda, não foi feito. Não foi feito. Então nós tivemos uma conversa séria aqui, o governo com a direção da Petrobras, porque a gente acha que é importante a gente pensar na Petrobras, é preciso a gente pensar nos acionistas, mas é preciso a gente pensar no povo brasileiro. E eu tenho um compromisso. É importante, eu não esqueço. Eu tenho um compromisso com o povo brasileiro, que é de reduzir o preço da combustível, o preço da gasolina, o preço do gás de cozinha e o preço do óleo diesel. A gente não tem por que ter um preço equiparado a preço internacional, porque nós somos autossuficientes na prospecção de petróleo. Então, essa discussão tem que ser feita. Se eu for atender apenas a jornadeira do mercado, você não faz nada. Porque o mercado, eu vou contar uma coisa para vocês, o mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz. Ele quer tudo para ele e nada para o povo. Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome? Será que o mercado não tem pena de 735 milhões de pessoas que não têm o que comer? Será que o mercado não tem pena das pessoas que dormem na Sargento e no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro? Já é estranho quando a gente trata o mercado como essa entidade que tem vontades próprias. Irmão, é meia dúzia de pessoas, e essa meia dúzia tem aí uns mil representantes cada uma, e que estão pensando no lucro. E se for ver, já são as pessoas mais ricas do Brasil. Tá ligado? E aí, tipo, vai fazer esse pânico em cima da Petrobras, como o presidente falou, veio batendo o recorde de produção, e a população pagando mais caro. Tá ligado? A gente viu muito isso no governo Bolsonaro, inclusive. Todo mundo batia a palma para o Guedes. E aí, a que custo? População pagando um absurdo. No diesel, na gasolina, no gás. Tá ligado? Será que o mercado não tem pena das meninas com 12, 13 anos que às vezes vindo o corpo por causa de um prato de comida? Ora, então vamos pensar no mercado e vamos pensar na sociedade. Sabe, cada um... Essa alfinetada aí foi foda, hein? Tem a sua parte, mas é importante que a gente saber que a minha preocupação vai fazer com que o povo mais pobre, os mais humildes, sabe, possa ter uma chance, uma oportunidade de crescer nesse país. Então, meu cara, é o seguinte, a Petrobras tem uma missão. A Petrobras era para ser privatizada. Você lembra que há muito tempo tentam privatizar a Petrobras. A Petrobras não era para ser criada. Em 1953, não queria o Getúlio criado a Petrobras, porque o Brasil não tinha que procurar petróleo. Se dependesse do mercado mesmo, a Petrobras não existiria, tá ligado? Ia ser a Shell, ia ser a ExxonMobil. Seriam empresas gringas aqui, porque a lógica de repasse é para fora, tá ligado? Por isso que tem essa política de dividendos, é uma agressiva. Está repassando o nosso dinheiro, a nossa riqueza de para fora. Como sempre foi, cara. Como sempre foi. Porque o Brasil tinha que importar petróleo. A Petrobras se transformou em uma das mais importantes empresas de petróleo do mundo. É a empresa de maior capacidade tecnológica de prospecção em alta profundidade. Quando a gente achou o pré-sal em 2007, muita gente dizia, é, está fazendo festa com o pré-sal, mas não dá para explorar porque é muito caro. Hoje, o petróleo tirado a 5 mil metros de profundidade está quase o mesmo preço do petróleo tirado na erada saudita. Uma demonstração de que a evolução tecnológica da Petrobras deu uma resposta concreta. E isso só é possível reinvestindo, mano. E investindo muito, muito. O retorno é pouquíssimo. Vamos botar aí de 1%, tá ligado? O retorno do investimento em tecnologia. Mas é assim que se sustenta o mundo. É assim que a China chegou onde está. É assim que a gente chegou no pré-sal. E o Brasil ainda tem muito petróleo. E a gente está entrando em outro tipo de energia. A gente acha que o petróleo não é mais o nosso principal. Nós queremos a transição energética. Nós queremos a meólica. Nós queremos biodiesel, o etanol. Nós queremos o solar. Nós queremos hidrogênio verde. Nós queremos transformar esse país no centro do mundo da energia renovável. Já temos quase 90% do energético elétrico limpa. E do total da matriz já temos 50%. Então ninguém no mundo pode competir com o Brasil. É só a gente acreditar que a gente vai dar um salto de qualidade. E nós queremos que a Petrobras ela também participe do processo energético, não apenas do petróleo. Porque ainda vai precisar durante muito tempo utilizar petróleo. Mas nós obviamente que caminhamos para descarbonizar o planeta Terra para que a gente possa... Eu quero viver 120 anos, tá certo? Eu também. Eu faço um ano. Todo dia eu peço a Deus. Me deixa aqui um pouquinho mais e tal. Então eu quero um mundo sem poluição. 120 é muita coisa, cara. É o mundo que você quer. Como é que você vai estar bem assim se você não tiver um mundo descarbonizado, o ar bom para você respirar, água boa para você beber. Esse mundo a gente pode construir. E o Brasil, se tratando de transição energética, o Brasil pode ser campeão.